Para responder às ameaças de segurança, eu diria que quando começámos na CDAO, cerca de 2003, era muito difícil, nos primeiros anos, porque fazíamos relatórios e todos os Estados-membros, e às vezes diziam, não, não concordo, isto não acontece no meu país, etc., porque todos tinham essa ideia de proteger os países de tal maneira que não queriam saber se havia algum problema nesses países. E deveríamos saber também que a camada de ameaças requer uma coordenação a longo prazo e uma resposta intensa. A segurança muitas vezes requer fatores institucionais que incluem pressões relacionadas com a fragmentação das comunidades, etc. Mas é importante saber que, em África especialmente, aquilo a que chamamos de nações, foram precedidas por aquilo a que se chama hoje Estados. O que estou a dizer é que as nações existiam muito antes. Nós chegámos às limitações dos Estados hoje, as delimitações dos Estados hoje e soberania ainda é um ponto de interrogação. Podemos ter um melhor sistema de alerta precoce, mas se, por exemplo, não nos permitirem que irem, vamos à Guiné, ou porquê na Fasa, etc., e ligar o alerta precoce com a resposta precoce, podem acontecer muitas coisas, mas não temos nenhum outro meio para fazê-lo. Na história de manutenção da paz, em África, a CDAO foi a primeira organização a realizar ações conjuntas para resolução de conflitos na África Ocidental. E, por outro lado, a CDAO tem princípios consagrados de convergência quanto à Constituição, Estado de Direito e Direitos Humanos, nos seus protocolos, particularmente no de 2001, sobre democracia e boa governação. No entanto, a região, recentemente, teve três golpes de Estado e tantos outros problemas relacionados com a governação, que nos perguntamos, afinal de contas, se chegarmos ao nosso objetivo comum ou o que é que fazemos a seguir. Isso, então, tem a ver com o problema de soberania. É uma barreira verdadeira a algumas das coisas que nós queremos fazer, até definir algumas formas de contornar esses problemas, através de certas formas de discurso. O papel do alerta precoce na região, o alerta precoce, pretende melhorar a antecipação e a preparação para uma resposta precoce a ameaças. E nós recolhemos dados empíricos, fazemos análises quantitativas e análises das ameaças e trabalhamos com a sociedade para parcerias, para identificarmos ameaças e tomar medidas preventivas ou de mitigação. Quando se trata de conflitos de baixa intensidade, a resposta vai evitar a escalada em um conflito real. Há opções de resposta e há recomendações. Próximo slide. Sobre as diferenças entre os sistemas de alerta precoce e informações ou inteligência, o meu colega mencionou que quando tratamos de alerta precoce, lidamos com dados open source, aberto à consulta popular. E a recolha de dados pode ajudar a interseção de comunicações, etc. Podemos ter uma abordagem aberta ou secreta. E com os alertas precoces, é algo concentrado ou centrado nas pessoas. E o Carlos falou também sobre a centrada no Estado. Organizações da sociedade civil podem ter acesso ou restrito e as informações serem acessíveis apenas às agências governamentais. E as informações podem ser amplamente disseminadas, mas as informações, noutros casos, são mais restritas. O próximo slide. A relação estreita entre as CERES em África, isso é muito importante. E eu creio que em 2008 já estava bem estabelecido pela União Africana. Como eu disse, é muito importante que os diretores participem nas reuniões e troquem informações sobre experiências e olhar para o futuro para desenvolver roteiros e atividades para análises conjuntas. E agora é muito importante analisar as lições aprendidas através dessas reuniões que acontecem duas vezes por ano em qualquer dos países na África Ocidental, com o apoio da União Africana, onde acontecem essas coisas. E isso leva a uma consulta mais profunda e mais ampla entre as CERES e a privatização das políticas e programas e a utilização dos sinais para alerta precoce e também coordenação para iniciativas de paz e estabilização. A promoção da partilha de informações e a geração de informações sobre as melhores práticas e as lições aprendidas. O próximo slide. Alavancar o sistema de alerta precoce. Isso pode ser feito pelos governos e líderes do setor de segurança de várias formas. Quando há crises humanitárias e empregar os dados de alerta precoce para elaborar políticas e iniciativas. No ECOAN, recentemente, nós fizemos aquilo que chamamos de elaboração do índice de segurança humana. Baseia-se em estudos de fragilidade para se passar ao próximo passo. Porque hoje vemos que, com a participação dos Estados-membros, a nível de embaixadoras e ministros, conseguimos fornecer estatísticas que hoje não são tão contestadas e nos permite passar para o próximo passo. O índice de segurança humana que vai passar a ser uma ferramenta que permite classificar e fazer uma comparação sobre a maneira como os Estados-membros estão a responder aos conflitos. E pode também, em profundidade, identificar não só as ameaças, mas a razão por que o alerta precoce não está a ser ligado a isso. Através dessa forma de classificação, podemos dizer-lhes quais são as áreas vulneráveis. E, a longo prazo, isso vai tornar-se uma ferramenta programática ou, simplesmente, uma ferramenta orçamental? Uma vez que identifiquemos as vulnerabilidades, há o entendimento de que já temos uma ferramenta que podemos utilizar para planeamento e orçamentação. Também reforçando a capacidade nacional, desenvolvendo colaboração entre os atores nacionais, inclusive as comunidades e a sociedade civil, para facilitar o aviso precoce aos desafios. No CEDAL, temos mecanismos desse tipo. Esses mecanismos permitirão a vinculação de aviso prévio para os atores do Estado, seja as instituições governamentais, sociedade civil, a comunidade, os parceiros de desenvolvimento, etc. Para que estes colaborem e proporcionem soluções para combater as ameaças. Estamos a funcionar dessa maneira na região da África Ocidental. Esperamos que até 2030 possamos ter essas ferramentas já disponíveis e que possamos compartilhar essas ferramentas com as demais comunidades regionais para que possamos tomar o mesmo rumo. E aí E aí E aí E aí E aí